Música O que é isso? Aaaaaaah! Baguncira! Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma novidade que quem é seguidora do canal aqui, fiel vai gostar bastante da novidade Tô aqui pra contar pra vocês que assim como vários youtubers que eu tô vendo aqui eu vou entrar na onda do VEDA! Pra quem não sabe o que é VEDA vem da sigla americana Vlogs Everyday April Olha que inglês afiado, né? Só que não Não é muito bonito o meu inglês mas a gente pratica o máximo que pode Ou seja, são vlogs diários durante todo o mês de abril Porém, hoje já é dia 4 Ficou faltando os 3 dias anteriores Na verdade 4 contando com hoje Mas como ontem eu já postei um vídeo e estou postando hoje então só perdemos 2 dias de abril Vou tentar o máximo possível não furar o esquema No ano passado eu postei por uma semana Uma semana ou 10 dias não me lembro agora E não consegui manter porque eu tava com uma outra rotina tava bem diferente Vamos ver se esse ano eu consigo manter Vou dar a minha palavra que eu vou fazer o máximo possível É que às vezes tem coisas que independem da minha vontade Às vezes a internet tá fora do ar Às vezes dá problema no editor de vídeos Enfim Mas eu vou fazer o máximo possível pra manter pra vocês agora no mês de abril Não acostumem que é só o mês de abril mesmo Eu não consigo manter esse padrão Flávia Kalina maravilhosa que posta o vídeo todos os dias Eu não consigo fazer isso Mesmo porque ela tem muito mais assunto do que eu Mas eu vou fazer o possível Por isso eu estou aqui fazendo um apelo pra todas vocês aqui do canal que assistem a gente com frequência e aliás eu quero mandar um beijo enorme pra todas vocês que estão sempre com o maior carinho mandando mensagens pra mim pra Alice com palavras de carinho elogiando Gente, vocês são demais vocês são incríveis Eu agradeço mesmo todo esse carinho porque se não fosse por vocês eu já teria terminado com o canal há muito tempo Mas devido tanto amor tanto carinho eu estou sempre por aqui sempre tentando inovar sempre tentando manter contato com vocês pra que esses laços de amizade mesmo que virtuais não se desfaçam Então eu estou aqui pra fazer um apelo pra vocês se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto específico por favor deixem aqui nos comentários aqui embaixo vocês sabem que eu faço o possível pra sempre atender as solicitações de vocês nem sempre eu consigo mencionar nomes nem sempre eu consigo mandar beijos eu costumo anotar todo no meu caderninho aqui as sugestões mas às vezes eu não estou com o caderninho em mãos e acabo esquecendo o nome da pessoa que me deu a ideia do vídeo os beijos que toda vez sempre me pedem e às vezes me cobram várias vezes gente eu não consigo mandar beijo pra todo mundo mas eu anoto algumas pessoas sim e mando sempre nos vlogs eu nunca mando em vídeos sem ser vlogs porque às vezes é papo de mãe às vezes é vídeo só da Alice então naqueles vídeos específicos eu não mando beijos só em vlogs longos ou vídeos assim tá? então por favor eu preciso de várias ideias de vídeos eu já estou com algumas outras aqui em mente e eu vou divulgar pra vocês sempre lá na página do Face pra quem não conhece eu deixo todas as orientações aqui embaixo pra vocês seguirem a gente tanto pelo Facebook tanto pelo Instagram deixamos sempre também nosso endereço de caixa postal conforme várias meninas já me pediram então tá tudo sempre aqui embaixo tá? deem sempre uma olhadinha que a mensagem ali é sempre a mesma então eu deixo sempre todas as nossas redes sociais ali embaixo ainda não tem Snapchat eu não sei mexer direito não sei se eu pretendo ter mas caso eu tenha pode deixar que eu mantenho vocês informados certo? então vamos lá preciso de várias ideias pra esse VEDA dar certo agora durante o mês de abril então amanhã estou de volta beijos e fiquem por aqui e obrigada mais uma vez por acompanhar a gente tchau, até amanhã